Música Então rapaziada, bom dia, abraço aí, bom dia, boa noite, sei lá Pra mim é bom dia né, tá amanhecendo agora, 5 e meia E eu queria, eu queria fazer um comentário aí Que com certeza do Brasil todo já viu a foto do carguinho lá O carguinho branco do Edivan O 037 acho que é, do GBN Então pra quem conhece ele, sabe que ele é um guri encarnado pra caramba Guri caprichoso e tudo E aquele cargo que ele tem é meio que dele, do pai dele, tá ligado E daí esses tempos aí ele ergueu o caminhão Até eu fiz um vídeo aí, larguei no canal aí Daí naquela época ele fazia Bahia, né, Sertão E daí ele ergueu o caminhão e não tinha feito em metro ainda Ele ia fazer mas ainda não tinha feito Eu acho que o que, ele fez 3 viagens Pegaram ele lá pra frente de BH, agora me esqueci o nome lá Não sei se pegaram em Sete Lagoas Tem uns guardinhas lá em Sete Lagoas, que são xarope Só sei que pegaram eles pra lá Ele pra lá, pra aquela banda de BH lá Ah, daí o caminhão foi pro pátio Teve que baldear carga É, levou um monte de multa Teve que baixar o caminhão no pátio E daí como o caminhão é meio que dele, do pai dele O pai dele foi lá, tirou o caminhão Pagou as multas, baixou, fez tudo E daí Essa história eu fiquei sabendo pelo amigo dele Pelo cara que é chegado dele Que eles viajavam, iam pra Bahia junto e direto Eu não vou citar nome Mas eles viajavam sempre junto Iam pra Bahia, tudo junto ali E daí eu fiquei sabendo desse cara Essa história Que é a realidade Daí o pai do Edivan falou Quer voltar Quer o caminhão pra voltar a viajar Vai ser do meu jeito E daí o pai do Edivan foi lá E mandou fazer lá no chassi De aumentar o chassi ali E daí o povo tá Criticando E sentando no sarrafo nele ali Sem saber a história certinho Tá ligado É chato isso aí, caralho Porque ninguém sabe da dificuldade Que ele teve pra tirar o caminhão Ninguém sabe do que que ele passou Pra tá Pra tá falando isso Tá ligado É complicado, olha Eu não Eu não postei nada Não falei nada Não botei nada em Instagram Nem WhatsApp Nem nada Porque eu não sabia Por que que aconteceu aquilo ali Tá ligado Eu primeiro queria saber Porque isso ali Tem uma explicação Porque ninguém vai fazer Um troço daquele ali Todo mundo sabe Que não dá certo Que ficou alto A carroceria ficou alta E ninguém vai carregar Ninguém vai querer botar uma carga em cima do caminhão Não tem nem como travar A altura que ficou a carroceria Tu é louco E daí o pai dele Eu na minha ideia O pai dele Quis fazer isso aí Pra tipo Dar uma lição Pra ele Tá ligado Pra não andar Com o caminhão alto Coisado E o caminhão dele Tinha ficado alto Pra caralho Nossa Esse meu caminhão Aqui que eu trabalho Esse VM Tem 38 mola E o dele tinha 28 Esse aqui tem 10 a mais Que aquele E o caminhão dele Tinha ficado Bem mais alto Nossa senhora O cara cabia embaixo E sobrava 15 centímetros Ainda pra cima O bagulho Tinha ficado alto Mesmo E daí eu acho Que o pai dele Quis fazer isso aí Pra dar uma lição Fazer ele Sei lá Passar vergonha O que aquilo ali Olha É foda E daí o povo Fica fazendo meme Sentando no sarrafo Sem saber Qual é que é O bagulho Sem entender O significado Daquilo ali Sem saber Faz as coisas Sem saber o pouco É foda E o cara tem que procurar Saber as coisas Primeiro Pra depois Querer Ou falar mal Ou fazer um meme Eu sei que muita gente Fez na brincadeira Ali Pra zoar E coisarada Mas ninguém Se perguntou Assim O que o Edvan Tá sentindo O que ele tá passando Se ele Como que ele tá Ninguém mandou Uma mensagem Perguntando pra ele Se ele queria ajuda Pra pagar Ou um dinheiro E emprestado Pra pagar as multas Pra tirar o caminhão Isso aí Ninguém pergunta É raro Mas daí Pra criticar O povo Ó Sentra no sarrafo Pra galera Eu queria falar É isso O povo tem que Procurar saber Um pouco mais Da história Do cara Procurar saber Mais Pra depois Se criticar Pra depois Criticar Pra depois fazer meme Coisarada Tipo Eu Eles fazem meme De tudo Eu não dou bola Eu levo na esportiva Tá ligado Porque eu sei Que muita gente Não vai por mal É só pra rir Mas ali é um troço Sério Tá ligado Ali é uma coisa séria Não é Não é brincadeira Aí o povo Leva muito na esportiva E só quer saber De rir Da cara dos outros E julgar Vamos Vamos respeitar Respeitar O próximo Porque É foda Que ele tá passando Ali Olha Eu acho que Ninguém aí Queria tá passando Isso aí Que ele tá passando Bem complicado Mas é isso aí Tem mais se botando Tô durinho Ruizinho Choveu O caminhão sujou Mas agora O tempo tá lindo Olha Agora tá Tá rapirra Vamos chegar no Pampa Vamos lavar as rodas Gabi Ele badana Pretinha E pau Tchau Quem não conhece Fila O famoso bebezão O cara Ele tá valendo Chega causando Chamando o carro De perto Mentira Estaciona direito Isso aí Que tu não tá em casa Bota aqui Tu não tá em casa Tem que pegar o padrinho Dobrando Vou me lembrar Do quadro Nossa Eu tava com medo De estragar isso aqui Caralho Tu é doido Ele tá entregue Zobro não Quem quiser Tá fazendo O padrinho Bruno Bruninha Dezevos Só que nem Eu Só andando Com o cavalo Segura aí Segura aí Tá entregue Tchau Eu segurei Pai Eu segurei Da caçambinha Se não focou nada Nem mais Não é certo É o esconejo Pai Uma caçambinha Sabe ser massa Nossa Bem ajeitadinha Assim Olha Tu é doido Caçambinha Qual que é molinha Do cara Bota Ela já fica de ponta É Top Demais O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é louco